Isso é Bruno e Dê O que a multa eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Tô dando cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar O que a multa eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Depois da cama a gente surta Ai, ai, ai Uma salva de palmas pro Inversador Bruno e Dê Essa chora, bebê Curtiu, bebê, esquece É verdade Peguei o carro e acelerei No último volume o som Tava tranquilo até a mente imaginar Alguém borrando o seu bafão Tô dando cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Tô dando cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Tô dando cavalo de pau nessa rua Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Depois da cama a gente surta Ai, ai, ai Depois da cama a gente surta Passar de pau na embaixada Bruno e Dê Parrada At Yunus At Yunus Obrigado.